Amigos e amigas, é um prazer falar com vocês, principalmente para dar boas notícias, em meio a uma situação tão difícil em que vivemos. Sabemos que a prática da arbitragem é uma das mais prejudicadas em meio à pandemia que vivemos, pois os senhores são remunerados na medida das partidas em que atuam. A CBF tem feito todos os esforços para apoiar a arbitragem. Nos últimos dois meses, fizemos antecipações das taxas de arbitragem das partidas que aconteceriam no futuro. Tenho duas notícias para dizer agora. A primeira, que uma terceira taxa será depositada imediatamente. E a segunda, e talvez a melhor delas, é que essas três taxas serão revertidas em doações, ou seja, não serão mais descontadas das atuações futuras que os senhores venham a ter. Essas medidas são um sinal do respeito que a CBF tem pela dedicação e competência dos árbitros brasileiros. O GACIBA tem me dito de tanto que vocês têm feito para se manter fisicamente ativos, manter o condicionamento, fazendo cursos e a pré-temporada. Isso não é simples. Sabemos o quanto custa a vocês. Isso é muito importante. Temos total confiança na arbitragem. Temos que ter árbitros aptos e prontos assim que a temporada voltar. E os campeonatos vão voltar. Isso eu garanto. Quero dizer e reiterar, a arbitragem é a terceira equipe em campo. É a nossa equipe. É a equipe da CBF. Contem conosco. Um abraço.